Por que tão cedo? Bom, porque eu tenho meu despertador, que é meu filho, que acorda quando ele tem vontade, né? E aí eu tenho que acordar. Você é aquela mãezuna, babona? Nossa, com certeza, é maravilhosa. E o maridaço, acorda que hora? Ele acorda comigo. Mas a mãe sempre vai lá e pega o nenê, né? Isso é normal. Mas a gente gosta de acordar cedo, lá em casa e do primeiro também. E os dois fazem malhação, tudo? Bastante. A gente gosta das mesmas coisas. A gente gosta de comer saudável, a gente gosta de levar uma vida saudável, né? O que mais você gosta de comer? Ah, eu adoro comer tudo. Mas o que eu mais gosto é feijão, arroz, farofa. Feijão, arroz é uma delícia. É, um bife acebolado. Olha, gente. Um peixe do meu pai, a lasanha da minha mãe, é a melhor. Agora, pra ele, eu não vou perguntar o que ele mais gosta de comer. Seria uma estupidez. Ele adora carne, ele adora carne. Então, você não tem quase, você tem mais ossinho. Não, tem carne, tem carne. Tem muito osso, hein? Você mora em Los Angeles? Nós moramos em Boston. Ah, em Boston? Não diga. Eu moro em Boston fazem quase quatro anos, três anos e meio. E aí, eu pensei que você morava em Los Angeles. Não, a gente mora em Boston. E a gente mora entre Los Angeles e Boston. E, bom, e no avião. E eu tento passar o máximo do tempo que eu posso no Brasil. Como você viaja, né? Porque a gente vê você sempre em propagandas espetaculares. Adorei você de dona de casa no Sky. Que bonitinho. Vocês se divertiram muito quando gravaram? Nossa, eu ainda falei. Eu falei, gente, só vocês, né? É muito legal. Eu, assim, eu achei uma... Você, pra mim, é muito diferente poder fazer um trabalho onde eu posso interpretar, né? Porque, na maioria das vezes, eu tô fazendo um papel que sou eu mesma. Então, é legal você poder interpretar. E uma dona de casa, ainda por cima, foi uma sátira, na realidade, né? Não, é uma coisa que na cabeça da gente não entra. Quer dizer, você é modelo. Você na passarela é uma coisa que dá inveja mesmo, no bom sentido. É uma coisa maravilhosa, o jeito que você anda, você olha assim, com aquela sensualidade, aquele cabelo engordão, aquele andar, esse por... Eu achei que você engordou um pouquinho. Quanto? E você inveja pura. Não, mas isso foi de propósito mesmo. Porque você engordou...